esse daqui é um dos maiores produtores de grama aqui da região olha como é linda a grama esmeralda eles colhem grama quase todo santo dia toneladas e mais toneladas elas ficam depois nesses paletes recém cortados então é uma grama super bonita super fresquinha você vê que ela não fica empilhada muito tempo ea nossa já vai direto para o plantio daqui para o plantio sem nem prestar já a idéia é colocar esses toquinhos de bambu nas barrigas dos canteiros sabe a parte que ele fica mais saliente aqui nos crótons é então eu imaginei que se a gente coloca uns ptõezinhos assim vários pontos mas a vó que avançam mais quando você passa com a mangueira a mangueira bate no toquinho e não machuca então aqui por exemplo a idéia era colocar esse ponto você sabe que esse canteiro está desse jeito né chama zigue o nome está um pouco maltratado está um pouco maltratado ele dorme no meio do canteiro então eu achei que era legal deixar elas crescerem um pouco e depois vire preencher com as mudinhas o que está faltando porque realmente ele está derrubando o nosso canteiro o que você acha de colocar aqui essa estaca carol está ótimo essa distância a cobertura vegetal que a gente pois o mulch está mantendo a terra bem úmida né ó é bom pra ela tá tá com cheiro gostoso as plantas estão indo bem aqui sabe a vai ficar ótimo porque aí a gente tem uma proteção para o canteiro caso precise puxar a mangueira para lavar o piso para fazer alguma coisa da casa ou se reparou que a irrigação não atinge as suculentas né não então as suculentas estão todas sem a linha de irrigação eu pedi para o pessoal da irrigação não pôr primeiro porque elas vão receber água uma vez por mês talvez segundo porque seria a mesma linha que atinge as cordilines que atinge o sapatinho de judia e aí não é a mesma quantidade de água né eu falei aqui deixa que a eveline irriga na mão por isso que a gente ainda vai ficar com a a mangueira eu acho que talvez vai precisar de um pouquinho a mais aqui não é vou lá fazer mesmo pessoal bom dia oi bom dia adivinha o que chegou um caminhão de grama um caminhão de grama vamos plantar um caminhão de pessoas para tirar obrigada vamos lá vamos lá um caminhão de grama para a gente colocar agora vai ficar verdinho gente mas é um mar de grama quanta grama bastante aqui tem 40 metros vocês falam em metro parece grávida que começa a medir os dias assim por semanas quantos quanto pesa 40 metros 40 metros capacidade toyota uma tonelada tem uma tonelada de grama aqui então uau isso dá para tudo no quase falta um pouco ainda a gente precisa de mais de uma tonelada de grama para nós que buscar mais uns 20 para dar o jardim o flop eu sempre fiquei curiosa para saber como é que instala grama porque eu sou uma moça de que tem quintal né cortada ontem cortada ontem está um pouco ressentida porque tem um cheiro bom né tem um cheiro bom ela não pode ficar muito tempo empilhada senão ela fica só uma palha seca e instalando um tapete desses hoje em quanto tempo ela pega mais ou menos daqui a uma semana já dá para ver cor é que demais daqui a dois meses ela está fechadinha você não repara que foi recém plantado desde que planta ela bem tipo tijolinho uma espaço da outra sim não uma linha contínua né preencher a calha que surge no no justa por preencher com areia ou substrato até bastante substrato aí e essa daqui é a esmeralda 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 baixa manutenção baixa manutenção ea folha dela é bem fina e sem pelo né e ela é macia quando está um pouquinho eu gosto de roçar mais alto que aí quando você deita nela você afunda e é muito gostoso é engraçado isso as pessoas falam a grama não é para pisar Raul vive dizendo nosso mestre Raul Cânovas sempre fala mas grama é feita para pisar não é feita para você ficar olhando essa tolera pisoteio essa daí é uma das melhores e mais usadas em residências ela é a mais utilizada tem outras gramas inclusive as que toleram um pouco de meia sombra tem sim a São Carlos e a Santo Agostinho ah essas são gramas mais rústicas né sim e para meia sombra essa aqui eu acho de sol sol pleno entendi então aquela história de a grama do vizinho é mais verde que a minha na verdade é porque a tua grama deve estar na sombra né se você roçar menos quer dizer mais folha você sempre tem o gramado verde e o que eu vejo prefeituras fazendo é roçar para tirar pó para ficar assim né e aí fica um deserto do Saara verdade que plantou e outra coisa quanto mais rala ela fica quanto mais baixinha assim menos água menos água retém retém exatamente aí mais você tem que ficar regando 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 então dá menos manutenção deixar a grama um pouquinho mais alta fica mais bonita e imagina mais gostoso sentar é uma delícia vai vamos lá então gente tá bom de papo vamos carregar vamos carregar como vou abrir a guarda vou pegar o carrinho de mão nossa como vocês são rápidos é deixa eu ver se eu entendi então vamos fazendo como tijolinhos né Flop eu entendi aqui entra um outro nunca linear e é aqui nesses vãozinhos que eu coloco substrato um pouco de areia grossa embaixo e um pouquinho substrato em cima entendi porque a areia grossa é para firmar para não surgir o substrato decompõe com o tempo fica uma pequena depressão então um pouco de areia embaixo aqui por exemplo um pouco de areia e aqui só substrato entendi olha esse aqui deu um carrinho de mão um carrinho faz isso bastante até rende bem quase três metros quadrados nada mal ó então vou fazendo acabamento aqui a que usam em campo de futebol é essa também não tem outras mais nobres grama esmeralda não se presta muito a grama a tapete de futebol já tem umas importadas que são caras e aí tem que ligar drenar eles começam a dreno de um campo de futebol a dois metros de profundidade pra que tudo isso? não custa dez vezes mais a drenagem do que a grama propriamente a grama propriamente você não acha que se tivesse umas pisadas aqui não ia machucar menos a grama porque com a circulação fica falhado né? é, dá para pôr nós temos ainda bastante madeira só que ela está furada no centro ah, da nogueira da nogueira pode pôr bolachas assim onde é o pisado é, no buraco a gente põe grama a gente preenche com algum material ou pedrinha ou a mesma grama sim bem compacta é possível, fica legal ah, então vamos fazer isso? vamos quantas vai precisar vamos simular então uma caminhada? pra ver quantas pegadas? vamos medir vamos? ó Flávia olha as primeiras que eu cortei que bom Flávia ficaram boas? ficaram ótimas vamos tentar então posicionar vamos agora não dá para ser a sua pisada porque a sua vai ser muito larga então a sua vamos começar com o pé direito? pé direito pé direito uma duas assim até a Carol consegue andar né? sim, vamos chamá-la para ver se funciona Carol detector de bullying ih, ela está aí apitando no meu detector de bullying aqui vocês estão falando que eu tenho perninha curta? que eu sou mentirinha por um acaso? experimenta para ver se fosse a pegada do flop não ia dar para você você ia ter que dar saltos a pegada do flop é uma bolacha e duas no máximo né? pra mim está ótimo ficou muito bom vocês estão achando muito apertadinho para vocês? não, está confortável talvez essa primeira possa ser mais rente agora vai fazer o recorte né Flávia ó, já ficou longe eu tenho que recortar e inserir dentro da grama mas está confortável para vocês também? anda você Flávia certo até posso pular uma ah que metida ok então vocês vão recortar afundar e pode ficar uma graminha no meio? grama bem socadinho para não não ficar uma pisada torta isso sensacional abençoada Nogueira né? mais um tronco da abençoada Nogueira tarol posso regar? manda ver e aí 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 e aí